Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Passos e estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Vou começar fazendo a minha audiodescrição, tá? Eu sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo tá cortado curto, eu uso um óculos de armação azul, hoje eu tô vestindo uma camisa branca e por cima dessa camisa um jaleco também branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do caminho de educação. Bom, aqui no Saberes e Viveres a gente já falou de vários temas, né? Inclusive já gravamos uma aula sobre poesia, né? E vocês viram nessa aula, né? Se vocês assistiram essa aula, que é uma linguagem, né? É uma forma de passar um conhecimento, de aprender, de contar histórias na humanidade, é a poesia. E tem mais, alguns antropólogos eles acreditam que a humanidade, ela só começou a ter sucesso como espécie, só começou a conquistar espaço, vencer, né? Os territórios, vencer outras espécies de animais, por conta da nossa capacidade de criar fantasias, de fantasiar, né? De criar lendas e mitos. Então, pra gente contar melhor essa história, né? Entender melhor como é que é isso, como é que as lendas e mitos surgem, quais são as importâncias desses fatores. Eu trouxe uma convidada super especial, professora Líbia, ela é professora do curso de letras com espanhol da UNEB. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Felipe. Bom dia a todos, a todas, a todes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero atender as expectativas, tá? Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher parda, com os cabelos negros visualizados. Estou de óculos, com uma armação transparente com vermelho. Estou com o vestido preto. Atrás de mim tem uma estante de livros, né? Me acompanhando. E é isso. Pronto, beleza. Professora, muito obrigado por topar, bater esse papo com a gente, né? Eu tenho certeza que nossos alunos vão adorar te conhecer e conhecer melhor sobre as lendas e mitos e o folclore, né? Por trás de tudo isso. Vamos voltar ao passado? Quando é que o ser humano começou a contar histórias? Como é que isso transformou, mudou a civilização humana? Bem, eu costumo dizer, Felipe, que as histórias começaram com a humanidade. Então, a capacidade do cérebro humano, a partir do momento que foi se desenvolvendo, porque a gente sabe daquela teoria, né? Que o homem evoluiu, né? Que o homem se transformou com o passar dos anos. Então, de uma espécie menos superior, né? Um pouco inferior, até chegar ao homem sapiens. Então, o contato do homem com a natureza gerava histórias. E essas histórias eram registradas através de desenhos, que era a arte rupestre nas cavernas, ou então através das narrativas em volta da fogueira. A fogueira sempre foi um símbolo muito forte na civilização humana. Por quê? A fogueira era como se fosse um lugar de receber as pessoas, de conversar, de acolher, mas também servia para espantar os animais selvagens. Então, na fogueira, em torno da fogueira, eles estavam tendo segurança e, ao mesmo tempo, acolhimento para se contar histórias. E como é que se contava histórias? Se contava as histórias que eles vivenciavam. Então, não eram histórias inventadas, por enquanto, né? Eram histórias vivenciadas. Só que a capacidade criativa do homem, ela se expandiu com o passar dos anos. Então, além das histórias vivenciadas, o homem também criava essas histórias. Ou seja, inventava as histórias mesmo. Beleza. Quando a gente combinou essa entrevista, a senhora disse que é uma contadora de histórias indígenas e africanas, né? Fiquei super curioso. Lógico que eu vou querer ouvir um pouquinho dessas histórias mais tarde. Mas me diz uma coisa, como é que é a sua trajetória, professora? Como que a senhora chegou nesse campo do conhecimento, né? De falar sobre histórias, falar sobre folclore, falar sobre as lendas e mitos? Bem, esse caminho é um caminho que a gente vai se autodescobrindo, tá? A primeira coisa a dizer sobre isso é a minha paixão por leitura. Eu comecei a leitura muito antes de aprender a ler. Então, meu pai foi um grande incentivador, a minha mãe também. E quando ele saía, viajava e trazia alguma coisa pra gente, sempre era um livro, né? E a gente começava a folhear, eu e minhas irmãs começávamos a folhear esses livros. Então, a gente fazia a leitura dos livros antes mesmo de começar a ler, muito pequena. Então, ele sempre mostrava a magia dos livros, o que tinha atrás daquelas letras, quase as histórias que se contava. E contava pra gente, lia as histórias ou contava as histórias mesmo pelas vivências dele. Não só as vivências, mas também as imaginações. Então, eu comecei a ser criada num ambiente assim, um ambiente que o livro, a história foi muito importante. E isso ajudou na minha trajetória acadêmica até hoje. Você vê que eu sempre estou perto deles, né? Dos livros. Então, é uma das maiores fortunas que a gente tem. É o maior investimento que a gente pode fazer. Mesmo que o retorno não seja riqueza, né? Intelectual no Brasil de verdade, ele não é rico. Mas ele é rico de sabedoria, ele é rico de conhecimento, ele é rico de imaginação. Porque os livros, eles têm essa capacidade. Então, depois que eu comecei a descobrir o mundo dos livros, eu fui investigar minha própria origem, quanto nome. E se você observou, meu nome é Líbia. Líbia é um país do norte da África, ao lado da Argélia e do Egito. Então, isso atiçou a minha imaginação. E eu comecei a estudar sobre a minha história, a história do meu nome. E foi aí que eu me identifiquei com as histórias africanas. E as histórias indígenas, porque a minha referência de infância, eu passei a minha infância, eu sou de Ribeira do Pombal, uma cidadezinha do interior, da Bahia. E lá tem uma comunidade indígena, né? Uma etnia indígena, Cariri, Kiriri. E eu convivia, de certa forma, em contato com esses indígenas. Então, a trajetória de infância com a presença desses indígenas na cidade e o próprio nome. Então, por isso que as lendas, os mitos, as histórias que têm a relação com a cultura indígena e africana e afro-brasileira realmente me chamam bastante atenção. Maravilha. Então, assim, do ponto de vista acadêmico, né? Como é que a gente poderia definir folclore, lenda e mito? Esses conceitos, eles são parecidos quando a gente vê oralidade, né? Que é o que a gente conversa, são as falas e escrita, o que está nos livros. Esses conceitos, eles são, assim, é o mesmo conceito nesses dois campos e o slide da senhora está aqui, tá? Se quiser, é só pedir que eu vou passando. Pronto, eu vou pedir, Felipe, que, por favor, você passe. Aí o meu título está aí, folclore ou cultura, né? A gente vai começar com cultura, o conceito de cultura, né? E aí, no conceito de cultura, o primeiro conceito que aparece é a palavra latina colere, né? Ela está muito pequenininha para enxergar, mas é o conceito que tem aí, é a palavra colere, que é uma palavra que vem do latim. Eu trouxe essa palavra do latim, por quê? Porque a cultura, ela tem uma dimensão bem complexa. Definir hoje cultura é muito difícil, então, se você pegar vários autores, né? De Bose, autores Canclini, né? Getse, eles vão trazer um conceito de cultura diferenciado, então, cada um vai trazer um conceito diferente de cultura, porque realmente cultura abrange conceitos diversos e é muito complexo definir cultura, né? Porque, às vezes, o que eu concebo como cultura, o outro pode não conceber. Então, além de ser subjetivo, é complexo e é difícil, então, cada um tem um conceito e a gente vai buscando um conceito mais completo do que é cultura. Então, eu trago do latim, porque o latim, ele vai trazer um conceito a partir do que os habitantes do Lácio usavam, que eram agricultores, eram pecuaristas e eles não conheciam a filosofia ainda, porque não tinham entrado em contato com o mundo grego. Então, eles usavam as palavras de forma concreta, tá? E colere significa cultivar a terra, plantar, né? Então, cultivar, na palavra mais ampliada. Então, cultivar nos remonta ao conceito que nós temos hoje de cultura, que é esse conjunto de costumes, de tradições, de ciência, de fazeres, de saberes e que fazem parte de uma teia de significações que o homem ajudou a tecer, né? Então, a cultura é isso. Esse conceito eu trouxe de Canclini, eu trouxe de Gertz, né? De vários autores, mas que eu gosto desse conceito porque ele abrange um conjunto de significados simbólicos. Então, se a gente fosse resumir com palavras bem simples, a cultura seria um conjunto de símbolos produzidos pelo homem no decorrer da história. E esses símbolos, eles retratam a religiosidade, a ciência, a tradição, os costumes, o modo de ver, de fazer, de praticar arte, da dança, da música, enfim, né? Então, a cultura não é apenas a arte, não é apenas a literatura, a ciência também é a cultura. É tudo aquilo que o homem produz. E aí eu trago o conceito de folclore, né? O folclore, ele é visto como um conjunto de lendas, de mitos, de tradições, né? De crendices, de imaginação. E o que a gente pode dizer sobre o conceito de cultura e folclore? O folclore está dentro da cultura. Um povo, ele não é resumido pelo folclore, ele é resumido por sua cultura. Então, o que os indígenas têm? Um modo de fazer religião, de ver o mundo, de conceber o conceito da origem da vida, por exemplo. Eles têm folclore? Não, eles têm cultura, tá? Agora, dentro dessa cultura, eles criam o folclore, eles criam personagens, eles criam histórias que fazem parte do imaginário, porque o folclore faz parte do imaginário. A cultura não, a cultura é aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente tem como verdade, né? E o conceito de verdade, ele é bastante complexo, cada um tem um conceito de verdade, mas existe uma verdade, um pontos importante de verdade que a gente considera como importante, né? Então, dentro dessa importância para a minha comunidade, eu concebo isso como cultura. Então, folclore é uma, vamos dizer assim, é um subconjunto da cultura, tá? Mas não é a cultura. Então, uma coisa que eu chamo muita atenção dos meus alunos é dizer assim, ah, o folclore dos africanos é interessante, ó, acarajé é folclore, as palavras de origem africana são folclore. Isso reduzir o conhecimento científico que esses povos nos deixaram aqui no nosso país, né? Então, o que nós somos hoje, nós somos africanos, nós somos indígenas e somos também europeus, tá? Portugueses, espanhóis, né? Que ajudaram no processo de colonização do nosso país. Mas, assim, é, colocar essas manifestações como folclore é minimizar e a gente não pode fazer isso. Então, folclore, normalmente, quando a gente fala folclore, folclore é aquela coisinha, aquela festinha, né? É aquilo que a gente, que a gente sabe que não existe. Então, por isso que a gente não pode denominar a manifestação cultural dos outros povos, não só africanos, não só afro-brasileiros, não só brasileiros, não só indígenas, mas de todos os povos, como folclore, tá? Beleza! Aí, você fez uma pergunta como surgiram as histórias. Mais adiante, eu vou dizer sobre o mito. Eu conceituo o mito, né? O que é o mito e qual o lugar do mito dentro do folclore, dentro da lenda, dentro da fábula. Eu faço esses conceitos lá na frente. Aí, se você quiser interromper, fica à vontade, viu, Felipe? Como surgiram as histórias, né? Eu falei que surgiram com o próprio homem, né? Na época da caverna, lá, que ele se reunia em volta da fogueira. Então, foi a partir daí que ele começou a olhar o céu. Então, a partir do momento que o homem olhou o céu, ele perguntou de onde eu vim, né? Quem sou eu, né? Qual a origem de tudo isso, dessas estrelas que brilham, né? Desses pontos luminosos do céu. Então, essas indagações fizeram surgir questionamentos e fizeram surgir histórias. E aí, surgiram as cosmogonias. O que são cosmogonias? São histórias que falam sobre a origem das pessoas, da humanidade. A origem dos povos, tá? Então, nós temos nossas cosmogonias. Os africanos têm, os europeus têm, os asiáticos têm. Todos os povos. Os chineses, coreanos, portugueses, norte-americanos. Então, todos eles têm cosmogonias, que é aquela história que nós acreditamos em nossa origem. A nossa história de origem, ela está vinculada à religiosidade, como de muitos povos também, tá? Então, a nossa história de origem, para quem é cristão, é história sobre o surgimento da terra, do mundo, a partir da palavra de Deus, né? É o primeiro livro que aparece na Bíblia, que é Gênesis, que diz assim, né? Deus é o verbo e o verbo se fez palavra e ele disse, haja luz. Então, esse momento foi a criação do mundo, é a cosmogonia. Deixa de ser cosmogonia porque está na Bíblia? Não. Toda história de origem do universo é uma cosmogonia. Isso a gente precisa entender. A outra história, logo abaixo aparece, ovo primordial de Manigala. Quando a gente fala em África, a gente fala em continente. Então, lá existem tradições diferentes, existe etnia diferente, existe um povo diferente, línguas diferentes. Quando os africanos vieram para o Brasil na condição de escravizado, eles não vieram só de um lugar, eles vieram de vários lugares, de forma proposital, né? Para que eles não se comunicassem, não se rebeliassem, né? Não se articulassem. Então, eles foram misturados em várias nações. E eles trouxeram costumes diferentes, tradições diferentes, religiões diferentes. Essa aí de Manigala é uma tradição banta, né? Ou banto, que é uma tradição de um grupo étnico, cultural e linguístico, que é um grupo que forma cultura, religiosidade e línguas. Junto ao banto, existe em torno de 200 línguas, que são línguas classificadas como banto. A gente vai dizer que o banto é o latim, que o latim deu origem ao espanhol, ao português, ao francês. Então, o banto é esse conjunto grande que deu origem a um bocado de língua pequena, menor, né? Que é o quimundo, um mundo, o quicongo, o suáili, são línguas que são do grupo banto. Já tem outras línguas que são do grupo everphone, que já é outro grupo linguístico, que é outra etnia linguística também. O yorubá, por exemplo, é outra etnia linguística que não faz parte do banto. Então, tem uma história sobre a origem do mundo que começa com o ovo primordial. E Manigala é Deus, né? Manigala, niame, olorum, né? São palavras africanas e que simbolizam a figura de Deus. Então, é o criador do universo. Recebe um outro nome, mas é o mesmo Deus da gente. E ele criou o mundo através do ovo primordial. O ovo primordial é o quê? É a terra. E da terra surgiram as criaturas. Então, é uma história muito importante, muito bonita, linda. Eu aconselho vocês lerem. Se vocês colocarem aí a palavra, depois eu posso até indicar, Felipe, se alguém se interessar, a história sobre o surgimento do mundo na tradição suanique, que é a tradição que fala sobre o ovo primordial de Manigala. Os indígenas, por exemplo, veem a terra como uma grande mãe, né? A gaia, né? Que tem os seus filhos, que gera através do ventre fecundo, que são as águas. Então, as águas fecundam os seres. Nós nascemos da água, né? Nós temos em todos os aspectos da água. A gente precisa da água. Então, os indígenas veem a terra como essa grande mãe. E tem outras histórias. Histórias de mitologia grega, como a lenda, né? O mito, desculpe, de Minemosine, diz Lesmosine, que é a irmã de Minemosine. Minemosine é uma titã da memória. Ela é responsável pela memória, pelas nossas lembranças. E Lesmosine é a irmã de Minemosine e é a titã do esquecimento. Então, por isso, e elas duas andam muito juntas. É por isso que a gente grava e esquece. E por que a gente esquece? A gente precisa esquecer. Porque a gente precisa esvaziar a nossa caixinha. Porque senão, imagine, imagine, Filipe. Lembrar-se tudo. Lembra-se de memória. Verdade. Então, é isso. E aí, sobre o destote e a mão aí, em Fedro, é um livro de Platão. E vai contar a história que é uma história de um deus egípcio. São dois deuses egípcios. Amon, que é o deus do universo. E tote, que é o deus criador, que criava todas as coisas. Pode passar. Então, as histórias surgiram em todo lugar. Você observa que eu trouxe aí um pouco da história indígena, um pouco da história africana e também europeia, que são os gregos. Então, todos eles têm escolas de uma agonia. Têm as histórias de origem do mundo, origem da humanidade. Então, a palavra folclore surgiu em 1846. E, inicialmente, ela significava... Era folclore, que significa saber... Folclore, povo e lore, sabedoria. A gente aprende isso na escola desde o início. Então, é a sabedoria do povo. Só que é uma sabedoria inventada. Não é só uma sabedoria criada. É uma sabedoria inventada. E é ruim inventar? Não. Isso faz parte da nossa memória. Nossa memória inventa. Já ouviu falar aquela história, aquela frase que diz assim? Que conta um conto aumenta um ponto. Isso é verdade. E a gente aumenta não é só porque a gente quer, não, Felipe. A gente aumenta porque isso faz parte da própria memória. A nossa memória, ela recria. Então, ela recria a partir de nossa idade, a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Então, a história que eu vou contar hoje, pode ter certeza, vai ter outras características lá na frente, daqui a 10 anos. Aí vem a questão de mito, lenda e fábula. Essas são as mesmas coisas. E eu vou mostrar a diferença entre as três. Eu trago essas imagens aí. Eu acho que vocês já viram essas imagens. A primeira imagem é do Leão e Ratinho. Todo mundo já viu essa imagem aí. Acho que já ouviu falar da fábula do Leão e do Ratinho. Só abreviando a história, conta a história que o Ratinho estava no meio do caminho, o Leão esfomeado queria devorá-lo. E ele, para se salvar, não, eu posso ajudar você. E o Leão, você me ajudar tão pequenininho. E depois, mais adiante, foi provado que realmente ele ajudou o Leão numa situação difícil. Então, isso é uma fábula. Abaixo tem aí o que é mito. E na figura de fundo é a Esfinge, que é um personagem da mitologia grega. A Esfinge tinha a cabeça de mulher e o corpo de leão, as asas de pássaro e a cauda de dragão. E ela devorava as pessoas. Era um monstro amedrontador, que amedrontava todas as cidades de Tebas. E quem conseguiu derrotar foi Édipo. Édipo derrotou, não foi através de luta, através de força, que ele não era forte, era fraco fisicamente, mas ele era muito sábio. E para derrotar a Esfinge, bastava decifrar o enigma, que era quem de manhã anda de quatro patas, à tarde de dois e à noite de três. Então, ninguém conseguia. Aí, quando chegava em frente à Esfinge, ela fazia essa pergunta e não descobria, ela queria jogar, aí ela devorava. Aí, com Édipo, foi diferente. Ele descobriu que se tratava do homem, porque o homem, de manhã, na infância, engatinha. À tarde, anda, que significa a idade adulta, de dois pés. E à noite, significa velhice, usa a bengala. Então, é essa a alegoria. E, do outro lado, tem a figura do Curupira, que é uma lenda. Então, qual a diferença entre mito, lenda e fábula? São todos os três gêneros textuais. O que é um gênero textual? É um formato de texto que atende a uma demanda social. Uma carta é um gênero. Um chat, um bate-papo no WhatsApp, é um gênero. Um blog é um gênero. Um vídeo é um gênero. Então, os gêneros estão aí espalhados de várias formas. Então, o mito, a lenda e a fábula são gêneros. O que eles têm de igual entre os três? Seres fantásticos. Todos eles têm seres fantásticos. Ou animais falantes, ou seres assim, híbridos, como é o caso da Esfinge, cabeça de mulher, imagina um ser de cabeça de mulher. Misturado, né? Corpo de animal. Ou então é um ser extraordinário, como é o caso do curupira. O curupira tem cabelo de fogo, né? E os pés deles são virados. Não é um animal, não é um... É um ser humano, mas é um ser humano esquisito. Então, é um ser fantástico. Então, todos os três, eles têm os elementos fantásticos. Que sejam animais fantásticos, homens, seres humanos estranhos, ou um híbrido, que é uma mistura de ser humano com o animal. Agora, o que é que tem de diferente? O mito tem a ver com a cultura dos povos. Então, a gente não entende como o mito sendo mentiroso. Apesar de a gente ver mito, mentira, não tem nada a ver, né? O mito são histórias que, para aqueles povos, é verdade. A criação do mundo, que eu acabei de falar no início, sobre o livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, é um mito, é o mito da criação. Ah, é mentira, professora? Não. É mentira para alguém, né? Alguém não acredita. Mas, para quem é cristão, cristão no sentido de ser do cristianismo, não é ser cristão, evangélico só, é ser do cristianismo. Então, acredita na criação. A mesma coisa, a história de Maringala, que eu contei agora, né? Rapidamente, que eu falei, que eu citei, é também um mito. Já a lenda, a lenda é fantasiosa. A lenda não existe. A lenda, ela pega um personagem fantástico, que é um personagem extraordinário, que é da cultura, que é do mito, e transforma isso em imaginação. Eu acho que muita gente já ouviu falar sobre a loira do banheiro, né? Essa história está circulando na rede de novo, Mino. Eu era criança, quando eu ouvi essa história, e eu morria de medo. Então, disse que uma mulher morreu e ficou assombrando as pessoas no banheiro. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, Felipe. Com certeza. Então, a figura dessa mulher não é simplesmente uma mulher comum. Ela tem poderes, poderes extra normais. Então, é uma figura fantástica. Talvez ela tenha feito parte de uma tradição, de uma cultura, mas que hoje virou lenda. É lenda urbana a chamada. Então, a lenda tem isso. Pega um elemento, que é um elemento que existiu em determinada cultura, e transforma isso em uma situação imaginada. Então, a lenda é isso. E a fábula é o quê? Fábula é uma alegoria que tem uma moral da história. Essa moral da história pode estar implícita ou pode estar explícita. Nem toda fábula tem animais. Gente, às vezes tem fábula que não tem animais. São animais fantásticos. Então, por isso que eu digo assim, seres fantásticos. Por isso que eu digo que não é sempre animais. São seres fantásticos. Que podem ser animais, pessoas, híbridos ou qualquer outra coisa. Até uma planta falante, por exemplo. Pode acontecer, né? É, pode acontecer. Pronto. Pronto. A gente está com o tempo um pouquinho apertado, né, Pró? Aí a gente poderia passar logo para aquele conto que eu fiquei curioso em ouvir um pouquinho dos contos africanos e indígenas que a senhora disse. Eu vou contar uma história que é uma história que eu conto sempre e eu faço questão de contar porque essa história, ela existe em todo o continente africano e ela existe de uma forma, assim, bem diferenciada. Cada lugar, ela vai ter um significado diferente. Pode ir avançando. É bem agora, hora da história. É isso, hora da história. Essa história, pode passar o próximo slide. Aí é o mapa da África. E eu circulei uma regiãozinha. Se você acha que deu um clique, ele vai ampliar. Vê se amplia aí. Deu um cliquezinho. Não, não vai ampliar. Então, eu acho que quando eu mandei, ele desconfigurou. É um país, né? Você vê que a África não é um país. É um continente com vários países, com línguas diferentes, tradições diferentes. Então, tem um país pequenininho chamado Gana. E a história que eu vou contar agora é a história de Gana, dessa região da África. O nome da história é a Cuacu Anance. Anance, que é o Homem-Aranha. Vocês conhecem o Homem-Aranha, né? Aquele Homem-Aranha com aquela roupa vermelha e azul. Às vezes preta e azul. Às vezes toda preta, né? A depender do episódio que vocês estão assistindo no norte-americano. Mas eu vou contar uma história de um Homem-Aranha africano, que é a Anance, tá? Pode passar o slide. Anance, ou Anance com I, é uma lenda africana. Conta um caso interessante, no qual, no mundo antigo, não havia histórias. E por isso, viver aqui era muito triste. Pode passar. Então, ele tinha esse formato aí, né? Ele se transformava em homem, se transformava em aranha. Pois bem. Só que ele que chegava ao final do dia e queria contar as histórias para o seu povo. E ele não tinha as histórias, porque todas as histórias eram histórias de Niame. Ó, como é outro lugar da África, outra cultura, outra etnia, o nome do Deus, ele é diferente. Mas é o mesmo Deus. Então, o nome dele é Niame. Niame é o Senhor do Céu. E ele detinha todas as histórias. Então, a Anance, que era o Homem-Aranha, ele resolveu tecer uma teia bem grande, com fio de prata, até o céu, para resgatar essas histórias. E foi até a Niame, ao Deus do Céu. Pediu audiência e falou, Niame, eu quero todas as suas histórias. A Niame olhou para ele, viu aquele homem magro, idoso, que ele era idoso, e deu aquela risada, e disse, você? Tá bom. Então, você vai ter que trazer um desafio. Você vai ter que trazer aqui, até mim, três provas de que você merece as histórias do mundo todo. Você vai trazer Ozebo, que é o tigre de dentizor enormes. E ele era bastante feroz. Moatia, que era a fada, que nenhum homem viu. E, Miboro, que eram os maribondos, que picam até a morte. Aí, a Anance nada disse. Olhou para a Niame, sim, Niame, cumprimentou, se afastou, desceu a sua enorme teia, e aí ele fez uma armadilha, e conseguiu capturar. Imaginem vocês, por sabedoria, não foi por força. ele fez uma teia de aranha, colocou no lugar estratégico, com comida, e aí, Ozebo apareceu, e ele conseguiu capturar Ozebo. E aí, amarrou Ozebo, disse assim, Ozebo, você está pronto para chegar até o grande deus Niame. E aí, continuou. Aí, o próximo, ele foi atrás dos maribondos. Então, o que foi que ele fez? ele começou a, botou numa palma de bananeira, muita água, e começou a espalhar essa água para dizer que é chuva, e pegou uma cabaça, né? Aí, perto da casa dos maribondos, e os maribondos eram bravos também, né? E aí, começou chuva, chuva, ele gritou, olha a chuva, e aí, os maribondos, para molhar as asinhas, ficaram agitados, e agoniados, sem saber para onde ir. Aí, ele, não, entra aqui, entra aqui na cabaça, que eu salvo vocês. E aí, os maribondos entraram na cabaça, ele fechou a cabaça, e aí, prendeu os maribondos, né? E aí, faltava o quê? Faltava a fada, que é uma fada negra, muito linda, maravilhosa, com black, né? Bem lindo na cabeça, e ela, era uma fada que nenhum homem viu, ela era uma fada encantada, e vivia lá, na floresta, então, ele preparou, um, uma refeição com, com o yame, que é o prato preferido, de moatia, colocou assim, num cantinho, colocou umas colas, né? E botou uma boneca, cheia de cola. E aí, quando ela viu aquele preparado de yame, aí, ela pediu a bonequinha, bonequinha, eu posso comer esse yame? Aí, ele, que estava escondido na moita, puxou o fiozinho, e a bonequinha fez, sim! Aí, ela, ai, que bom, obrigada! E aí, começou a comer. Só que aí, ela quis agradecer, e a bonequinha ficou parada. Aí, ela, mas que bonequinha mal educada? Olha, eu vou mexer em você. Quando mexeu, a mãozinha de moatia, né? Que ela era uma fadinha bem pequenininha, ficou presa. Quando ela tentou se soltar, a outra mãozinha ficou presa. Quando ela tentou se soltar com os pés, a mesma coisa ficou presa. E aí, veio a Nancy, né? E colocou ela carinhosamente numa caixinha, porque as fadas são pequenininhas, né, Felipe? E aí, pegou a sua encomenda, fez um grande fio dourado, até Niame, quando chegou lá, apresentou os três trabalhos, que não são os doze trabalhos de Hércules, mas são os três trabalhos de Anance, do Homem-Aranha. Aí, com a sua grande teia, levou a sua mãe como testemunha, que é a sexta irmã de seis mulheres. Então, em África, isso é bastante auspicioso, né? Nascerem assim, sempre a sexta mulher que tem a sexta filha, sempre é um sinal de vitória, né? De abundância, de prosperidade. E aí, ao chegar em Niame, pode passar, os deuses, os orixás que moravam com Niame, o Deus do céu, eles não acreditaram, né? E aí, bateram palmas, e Niame, o Deus do céu, ordenou que fizeram uma grande festa, e que, a partir daquele momento, as histórias iriam pertencer a Anance, o Homem-Aranha. Então, toda vez que a gente vai contar uma história, a gente precisa pedir permissão a Anance, porque ele é o dono de todas as histórias que existem no universo. Ele que conta, que reconta, e que distribui essas histórias. E eu peço a vocês, carinhosamente, que distribuam essas histórias, que procuram essas histórias na internet, vocês vão encontrar com várias versões, se encontrarem com a versão diferente da minha, é porque, como já disse, várias regiões da África, vários países, é isso, eles vão contando de formas diferentes. Então, mas, o conteúdo é o mesmo, é o Anance, aquele Homem-Aranha, que tece uma grande teia, e que tece histórias através de suas teias. Ah, eu adorei conhecer o Homem-Aranha africano, gente, eu não sabia, eu sou fã da Marvel, que é aquela empresa que produz filmes, lá nos Estados Unidos, e eu não sabia que existia um Homem-Aranha africano, adorei saber. Professora, assim, a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, sobre contos, lendas e ritos, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Que pena. Adorei te conhecer, adorei conhecer a origem, né, das histórias contadas pelo ser humano, espero que nossos alunos tenham gostado também, e, mais uma vez, agradeço a sua participação aqui com a gente, Pró. Obrigada, obrigada, obrigada a todos vocês, gratidão mesmo, né, para mim foi uma honra, eu gosto muito, apesar de não estar trabalhando, diretamente com a educação básica, eu vim de lá, né, tenho uma larga experiência na educação básica, gosto demais, adoro a fase de vocês, que é o nono ano, né, Felipe? É, isso. Então, assim, é o momento de descobrir as histórias. Na verdade, uma correção, essa aula é para o oitavo ano. Ah, melhor ainda, né, então, assim, nunca é tarde para a gente começar a contar histórias e escutar histórias, e buscar as histórias, elas estão aí espalhadas, né, porque a Nancy espalhou as histórias em tudo que é lugar, e hoje a gente encontra as histórias em várias caixinhas, nos livros, que é uma caixinha, no computador, que é uma caixinha, e no celular, que é outra caixinha. Pronto, muito obrigado, Pró. Galera, a gente se vê semana que vem com mais um tema, tchau, tchau. 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 Tchau.